Vai lá! Quero me consagrar Eis que estou disposto A te obedecer Mas só com o teu auxílio Eu poderei vencer Com o teu poder somente Teus servidores serei A paz que tu me deste Ao mundo anunciarei Eis que estou disposto A te obedecer Mas só com o teu auxílio Eu poderei vencer Humildemente aguardo Teu santo operar Em tua santa palavra Vou sempre confiar Eis que estou disposto A te obedecer Mas só com o teu auxílio Eu poderei vencer Glória a Deus A te obedecer A te obedecer A te obedecer